meus amor do céu vou mostrar pra vocês tudinho eu vou começar do zero mostrando pra vocês até no dia que for acontecer essa morte pra mim vestido de noivo preto não existe pra mim vestido de preto noivo é o terror gente a amante ela tá pra Cuiabá ela foi enxugar as babas do Zezé lá lavar as cuecas dele lá no torneiro do banheiro ela foi pra lá pra poder fazer o serviço de de babá né babá de véi mas antes gente ela passou num lugar aí e experimentou o vestido que ela vai casar com o Zezé gente agora no final de 2024 2024 viu ela experimentou o vestido que vai casar exclusivo não tem ninguém que tenha esse mais desse vestido dela que não gente não tem a fonte falou pra mim você quer saber a cor do vestido da tia Zona eu falei lógico que eu quero aí então tá bom olha o vestido que ela aprovou viu que ela inclusive vai deixar ele pronto somente no dia do casamento que ela um dia anterior do casamento que ela vai ter que ir lá pra arrumar alguns ajustes né mas ela gente dizem que vão casar né na data do aniversário de um dos dois né diz que vai ser assim mas eu tô vendo gente uma data aí que eles vão casar eu acho que não é nem data dele nem data dela porque você tá com aquele enjogamento nem ele vai contar nem ele vai contar aí mas gente eu tô achando que não é data de aniversário dos dois eu tô achando que é uma data aí viu eu vou confirmar direitinho essa data aí vou ver se eu consigo descobrir realmente se essa data que eu tô falando é essa mesma mas até agora no momento sabemos gente que o aniversário vai ser uma data do aniversário de um dos dois que vai ser esse casamento é vão casar mesmo gente vão casar acontece que ela vai continuar sendo amante né gente vai continuar sendo amante de qualquer maneira casando ou não casando vai ser amante né agora gente tem uma fonte aí que conhece diz que essa família Camargo gente que é muito grande essa família sabe que é uma família assim muito grande né que tem parente deles gente que nós nem conhece nós nem conhece tem parentela deles lá que nós nem conhece né diz que a família é muito grande tá e aí gente o que que vai acontecer né diz que ela mesma mandou fazer o vestido da dona matriarca né mas diz que a Marlene não vai aprovar esse negócio desse vestido de qualquer jeito pra mãe dela não viu diz que ela que vai comprar o vestido que vai comprar o vestido pra mãe ou comprar ou vai alugar né gente diz que a coisa não é assim não né tem muita gente aí falando mal né dessa amante dessa amante né por causa da dona matriarca também tem muita gente aí que tá sentando o pau na amante por causa que ela fica né a ciência entrou na casa da matriarca né e aí gente o que que acontece diz que vão casar né mas eu acho que não vai dar certo não porque uma fonte aí falou pra mim falou o negócio é o seguinte é muito mais fácil dar certo sem casar do que casando porque casando pode piorar e é de tudo uma vez só falei por quê não porque eles já vivem em pé de guerra quem pensa que eles vivem no romance no I love you na macieta é coisa de assim não não vive não gente não vive não é a a confusão é muito grande porque ela tem ciúme demais dele ela não sabe segurar o facho dela ela não acredita que ela possa ser uma companheira pra ele ela é muito insegura né insegura porque sabe que ele ele frequentou cabaré a vida toda traindo a Zilu inclusive traindo a Zilu com ela né então gente ela fica nessa aí de ficar desse jeito ah porque ela acha gente que ela não serve pra ser mulher dele né então aí a a fonte falou pra mim é muito melhor se elas deixassem de casar porque diz que quando casa aí que fica feia a coisa né não sei gente não sei mas falaram pra mim que quando casa é pior né aí ela tá doida pra casar né porque diz que o povo fica cobrando então quem sei o que lá essa mania de casar casar já era gente tem gente que casa hoje larga-manhã, não é mesmo? Mas casar pra amante? Não. Amante não devia nem casar, que ela não é, né? É adultério, né? Amante não devia casar, né? Mas aí, gente, é... Tem uns burbulhinhos aí correndo aí pra tudo quanto é lugar, né? Eles falando aí mal da tia zona, que ela tá fazendo uma cumba pra ele, e ela agora tá, é... Assim, muito possessiva. Eu falei assim, só falta essa agora, né? Ela falar que tá com problema de cabeça, né? Porque ela tá com tudo. Ela tá cansada, né? Com fome. Ultimamente, a gente já não anda falando que tá cansada mais não. Mas não pode falar mesmo, não, hein? Diz que não tinha tempo, que vivia só viajando. Vai lá, não sei aonde, volta, fica aí. Quatro, três dias aí, só jogando merda no canal, né? Jogando a vida deles, expondo a vida deles no canal, né? Então, e tá comendo igual uma doida. Ela vai pra academia três vezes por dia, né? Ela vai cedo, ela vai de noite, ela vai à tarde, pra poder comer, que nem uma louca, né? E o negócio dela é comer. Aí ela mostra pra vocês, gente, aquele camarim lá, né? Ela filma pra vocês, vendo o camarim lá. Aqui é tanto de comida, né? Aí ela só mostra e fala assim, eu não posso comer isso aqui, não posso. Nossa, eu não posso comer isso aqui de jeito nenhum. Quando ela desliga a câmera, é igual porco, sabe? Porco no chiqueiro, sabe? Come que chega pra fazer barulho, né? Martiga que faz, come fazer barulho, né? Então, é... Tem muita gente aí que diz que vai fazer os convites, né, gente? Vai fazer os convites também, né? E diz que vai ser uma festa de arromba, sabe? Mas vai... Vai ter gente demais. Vai ter gente demais, dá conta. Mas aí, tão falando aí, tão falando aí que vai dar em torno aí mais ou menos umas 90 pessoas, né? Não sei como é que é se é 90. Eu vou confirmar direito se é 90 pessoas. Acho que é 900, sei lá, um negócio assim. Aí, gente, é... Diz que vai casar agora mesmo, viu? Agora, eu já tô de olho em outras coisas pra mim saber quem é que vai nesse casamento. Já sei que tem uma pessoa que vai nesse casamento. Já sei. Eu já sei, viu, gente? Poliana e Leonardo. É? Poliana e Leonardo vai estar nesse casamento do Zezé, viu? Já tô falando pra vocês que a Poliana e o Leonardo vão nesse casamento, né? E diz que tem uns padrinhos também aí, viu, gente? Padrinhos que nós conhecemos. Padrinhos aí diz que a coisa vai bombar, né, gente? Vamos ver, né? Talvez dá errado, né, meu? Tchau. Tchau.